Olá, meu nome é Tânia, sou psicopedagoga clínica e educacional e moro em Cotinho. O meu espanhol, antes de eu fazer o curso do NEC do Espanhol de Mergade, era bem básico, era bem básico, e logo quando eu comecei a fazer o curso, ele já acabou muito melhor, ele já melhorou a questão da pronúncia, da gramática, da língua, então eu sinto mais segurança para a palavra espanhol. Então, eu comecei a buscar o espanhol ouvindo uma música chamada La Sulegada Laura Pausina, na partida aí que eu fui me apaixonando pelo espanhol, e hoje escuto várias músicas em espanhol, inclusive com a cantora Camila. Eu decidi me matricular no NEC do Espanhol de Mergade porque eu realmente queria aprender a falar o espanhol, não só porque eu me apaixonei, mas também porque eu gostaria de dar aula futuramente de espanhol, essa língua maravilhosa. Eu achei um método muito interessante, criativo, diferente dos convencionais. É um método que chama a atenção e facilita a aprendizagem. Eu recomendaria o método espanhol de Mergade porque você realmente vai aprender a falar espanhol, vai conseguir conversar com nativos, viajar, etc. Então, é muito interessante. O método é muito eficaz, é muito diferente do convencional, é muito criativo, e eu recomendaria, sim, o método espanhol de Mergade. Até pronto!